Olá pessoal, hoje o vídeo tem que entregar produto, frio e gramado, você veste, veste o roupo de frio e fica sentindo que merece, mas ninguém merece, eu tenho colocado o casaco lá com esse produto, eu não achei a minha, essa desgraça, e o que acontece, também tem que tirar a roupa do saco lá, porque eu não abri o domínio, e acabava com um rolê, eu esqueci de tirar, eu não fui parar as calças térmicas aqui, meganizar, eu fiquei meganizado quando você sair assim, você já vai direto, eu pego os dias, eu esqueci, eu estou dando o meu jantar e meus pedidos já, já colocam lá no site, não sei se vai ficar até assim não sei se vai sair lá, porque... colocamos análise de espera, produtos que estão em falta, para ver se saibam que a gente tem muitos meses que não está vendo o kit da Nil Platinum, mas que é tirado de linha, tem muito tempo que eu digitei lá o código e aí, falei que não tem, e parece que não vai vir mais, e eu me pertei frente por causa disso. Eles quer vender aquele outro lá, eles fiz, que ele é o R$ 39,99, ele é muito caro, e o cliente acabou, tinha um aqui, aí o dela tinha acabado, aí ela estava precisando, precisando, acho que era do dia, dava, acho que não lembro, aí ela comprou a si mesmo, mas ela ficou reclamada. O R$ 39,99, o R$ 39,99, o que é caralho? Estou esperando depois. A gente está cedo ainda da noite, 5h30, 5h30, sei lá, mais de 5h30, e está super escuro, aqui no outro, só que o céu fica assim, parece que ele é de dia, zero estrela, zero estrela, quinta estrela, quinta estrela, quinta estrela, é um lugar esquisito. Enfim Caralho, soldado Caralho, soldado Caralho, soldado Caralho É um carro secundário Caralho Mediu com força Ai, que fato que me faz aquele negocinho que eu peguei na mão Mas eu nunca peguei aquele negócio Ai, me soltou Subiu, esqueceu que deu-se Se você for andar, eu não sei Eu não sei, eu não soubeu Eu não sei 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 Eu treino e eu vou apagando com ela Eu sei que isso é treinar, eu sei lá Não quero essa Tsch st London Tivei muito besar Des Weiteres Descobos 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 Descobo Descobos 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 Oi! Olá! Beleza, bebe! É, bebe! Você tá feio de que eu não tô vendo, não. Se eu fingir, continua mexendo comigo. Ela tá com um boneco. Cara, enfim, sinto que é um bebê de verdade, entendeu? Aí o pai dela já com outra no colo, pequenininha. Pequenininha, né? Eu gosto de falar assim. Tem um canal aí que o pessoal fala assim pequenininha. Tira a decoração de latão ainda não, pessoal, que é muito engraçado. Então... Ai... Eu sento naquela casa ali. Muito engraçado. A outra tá com um boneco pendurado. Uma confusão, viu? E boneco grande, sabe, gente? Os bonecos grandes. Aqui, né, o brinquedo é muito barato. Acho que isso aqui tem brinquedo que... Pra varrer no chão. De tanto brinquedo. Brinca um pouco. Filó a mesmo, tem um monte de brinquedo, gente. Gostam bastante brinquedo. Ela ganha também brinquedo. É muito sorteio pra ganhar. Ela brinca um tanto. Depois ela vai lá, pega o brinquedo esconde. Depois ela fica com o brinquedo aparente. Ela tá gostando de brincar lá com o infantinho. Então, ela dá muita confiança pra eles. Ela gosta de... Que ela morde lá e ela... E o brinquedo faz barulho, sabe, gente? Se tá difícil no local que faz barulhinho, que tem a bolinha que faz barulhinho, aí ela não gosta muito, não. E ela não gosta muito de brinquedo caro, não. Então, geralmente, com brinquedo barato, os brinquedos ali do Servismar, sempre tem novidade. Eles são muito baratinhos, de um dólar e poucos. Às vezes nem um dólar, né? Aí eles ficam com o brinquedo dela. Ainda bem, né? Deu bem. Filó muito engraçada. Falou da bebê, ela ficou suja. Aí suja assim, só de xixi. Aí ela pegou, sabe? Cheira lá, olha pra minha casa, e você vai trocar minha atrasada dela. Mas eu tinha até conhecido muito obrigado. Ficou bem bora, não. Ficou bem doido. Aí... Eu pensei... Ih, eu pensei até ter feito cocô. Mas aí depois eu não sabia que tinha feito nada. Aí aconteceu. Aí... Eu trocar coisas... Aí fui ligar lá o... Aí... Então... Fui... Vou jogar lá mesmo. Vou colocar o celular pra carregar. Não tá com muita bateria. Eu gosto de mostrar super carregado. Pode ver que eu tenho tomada aqui. Tem um carregador aqui na bolsa. Mas eu gosto de sair carregado porque eu gosto de sair fumando, né? Às vezes eu gosto do legal. Então eu gosto de sair assim, fumando. Então é o que acontecer? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fui da Carol Então Aí quando eu vejo ela pulou lá Pegou a fralda Não tava dentro do pacote, né? Porque Quando eu vou tomar banho Agora você vai fazer companhia Fica ela sendo deitada lá Fala do boxe, lógico Dentro do banheiro Ela adora fazer isso Dizem que é bom pro narizinho também Do jeito que você não ia ficar tomando aquele vaporzinho, né? Abra as narinas Porque não tem problema respiratório Fica muito bom Então Era muito raro eu não ir pro banheiro Eu só estive dormindo profundamente Então 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 é Ela Aí eu coloco Se tiver um mijinho lá tudo Uma gosca deitada Eu coloco, pego uma fralda limpa E põe em cima e forno, entendeu? Fralda é um modo de dizer, né gente? É um material de fralda É um tapetinho de ênfase A gente fala fralda Então eu pego a fralda Eu forro lá A fralda limpinho Tá dentro de dentro de cima Aí depois eu pego essa fralda E tira porque ainda tem Ela é muito inteligente Ela é muito inteligente Aí ganhou o que? Festinha e também um petisco, né? Porque eu adorei a atitude dela Ela é a cachorrinha de atitude Minha filó Tinha muita atitude Apesar que Não sei, né? Estamos em janeiro, fevereiro São os meses mais frios Do ano O ápice do inverno Aí cai neve E fica Já teve um mês que ficou 33 abaixo de zero Agora que a temperatura Que fez lá em dezembro É a temperatura Que foi Olha que casa engraçada Olha, eu bebi lá em casa Esse cantinho É um garandinho Esse cantinho É uma rampa Vou tocar esse camarada Um garandinho Então É Temperatura de 24 É necessariamente Faz um janeiro O pessoal Vê só show aqui também Os carros Que passam Estava o Lima Já veio aqui E vai as cantores Eu ia no show do Roberto Carlos Mais uma vez Tentei ir Só que aí Os ingressos Tinha esgotado Mais barato Só tinha 100 dólares Já chutou no moleque Não quis pagar Um laço Foi até bom Foi num dia Nesse show aí Que a mãe dele morreu Falou de aula Foi muito triste O pessoal falou Para terminar o show E depois da notícia Cheguei na casa Vamos filmar a casa dela E aí Tchau Tchau!